Mais uma vez, gente, o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul decidiu manter as atividades presenciais suspensas nos campos aqui do estado, inclusive no campus aqui de Três Lagoas. Isso vai afetar diretamente 1.200 alunos aqui da nossa cidade, aqui de Três Lagoas, e a decisão é válida até o final deste semestre. A Tati Simon tem as informações agora de como será o ano letivo no Instituto Federal aqui de Mato Grosso do Sul. A pandemia da Covid-19 está perto de completar um ano e desde então a realidade pelos corredores do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul tem sido essa, corredores e salas de aula vazias. No campus de Três Lagoas, a imagem é a mesma das outras nove unidades espalhadas pelo estado. No pátio, o silêncio, que é a ausência dos 1.200 adolescentes matriculados na unidade. De acordo com o diretor-geral do campus da cidade, a pandemia provocou uma série de desafios, tanto para os alunos quanto para os professores. Estamos desde março do ano passado com as atividades suspensas, presenciais, porém atuando na forma remota. Um período de muito desafio, muita dificuldade, porque o ensino à distância é um ensino planejado. Porém, da forma como realizamos, o planejamento foi em um curto espaço de tempo. Então, desde esse período que teve a suspensão, partimos para o ensino remoto e estamos realizando as atividades de forma remota. Até mesmo as atividades práticas, estágio, tudo está acontecendo, não foi paralisado. Então, foi um período de dificuldade e desafio também para os professores, tanto quanto para os estudantes. Porém, vem acontecendo. A gente tem uma equipe pedagógica que dá o suporte também para essas atividades. Temos pedagogos, técnicos especializados no campus que dão esse suporte a essas atividades. Então, a gente tem tido êxito, as ações estão acontecendo, porque é necessário, não teria como retornar nesse primeiro ano de pandemia. Então, as atividades teriam que acontecer à distância. Então, teve êxito parcialmente, porém também teve os prejuízos que são inegáveis. Que os estudantes não estavam preparados, nem mesmo os profissionais, professores estavam preparados e foram pegos de surpresa. Então, digamos que está sendo realizado um formato para ter sucesso no aprendizado, porém sabendo das suas limitações. Diretor, houve algum índice de evasão no ano passado, de existência desses alunos? Depois, na matrícula para esse ano, o senhor notou isso? Tivemos uma evasão pequena, por enquanto, porém, uma parte dos estudantes não estão frequentando e entrando dentro do suporte online com a frequência necessária. Em torno de 20% dos estudantes não estão conseguindo seguir da forma que deveriam seguir. A última decisão sobre suspensão das atividades de ensino e administrativas presenciais foi tomada em 22 de dezembro. Na época, a determinação valia até 28 de fevereiro. Desde 18 de março de 2020, todas as unidades do IFMS estão com as atividades remotas. O Instituto tem uma comissão que avalia as medidas de prevenção contra o coronavírus e os membros dela se reúnem periodicamente para elaborar orientações sobre as medidas a serem tomadas no enfrentamento à pandemia. As decisões têm sido tomadas pelo comitê do IFMS, que foi formado na sequência da pandemia, no seu início, lá em março de 2020. E é formada por enfermeiros do próprio Instituto. Tem o médico responsável e os gestores, que são os pró-reitores, a reitora e os diretores gerais de cada campus. Somos 10 campos, então é um grupo realmente de mais de 20 servidores e especialistas na temática, tratando sobre essa... Semanalmente, a gente se reúne, às vezes quinzenalmente, para deliberar sobre a suspensão ou o retorno, seja integral ou parcial, das atividades. Existe a perspectiva de um retorno no formato híbrido ou totalmente presencial para 2021? Já estamos trabalhando com o retorno híbrido, em especial das atividades práticas, que tem uma dificuldade muito grande de ser realizada remotamente. Porém, já foi feita a suspensão, como já é informado, até 15 de julho das atividades presenciais. Porém, ela pode ser revertida a qualquer momento, desde que haja uma melhora do cenário pandêmico. Se a gente tiver um avanço significativo das vacinas, da diminuição dos óbitos e até mesmo da contaminação, a gente pode reverter essa decisão diante dessas circunstâncias. De maneira remota e dependendo exclusivamente do aporte tecnológico, os alunos precisam de um computador e de internet para acessar as videoaulas. Segundo o diretor, o Instituto já contribuiu com o fornecimento de auxílios para alguns estudantes. A gente tem o suporte dos auxílios estudantis, que a gente paga aos estudantes que se cadastram, que têm dificuldade financeira. O Instituto tem esse auxílio, é uma espécie de bolsa e ajuda a família. Fizemos também a oferta da merenda escolar, que são as em forma de cesta básica. E também prestamos computadores e também oportunizamos o acesso aqui ao Instituto Federal nos laboratórios de informática. Então, a gente tentou o máximo da suporte na parte socioeconômica. Mas nem sempre a gente alcança todas as variáveis que implica no aprendizado de um aluno e na sua permanência na escola. Tem fatores tubiciliares, familiares, que infelizmente a gente não alcança. E alguns estudantes, nesse impacto dessa pandemia e vários fatores que implicam, não deram sequência nas aulas. Mas a grande maioria segue acompanhando as aulas.